Tenório diz a Maria Bruaca que eles estão em situação financeira difícil. Filó sente alívio ao ver a comitiva chegando. Irma registra o olhar de José Lucas para Juma. Filó diz a Irma que Guta não é mulher para Tadeu. Juma elogia a Jove. José Leôncio promete ir com Jove na comitiva entregar o gado com o filho. Filó e José Leôncio não gostam de saber que Tadeu pediu a bênção a Tenório para namorar Guta. Filó discute com José Leôncio. Jove estranha a raiva que Juma sente de Guta. Ari avisa que Tibério teve alta do hospital. Tadeu encontra Levi na fazenda de Tenório. Tadeu. Tadeu. Obrigado.